Opa, fala! Tudo tranquilo? Romar voltando com mais um vídeo de Nioh 2 Vamos voltar lá para a terceira região, a Sombra Para poder fazer duas missões secundárias Dois duelos, na verdade Essas duas missões foram adicionadas depois do lançamento Então durante o gameplay, durante a gravação desse gameplay Essas missões apareceram Depois de fechar as duas Vamos lá para a quinta região, começar na missão principal Só tem a principal mesmo, então Vamos fazer a primeira parte da principal E essas secundárias que apareceram novas Então vamos embora Vamos aqui para a região, uma Sombra Para poder pegar, então Aqui apareceu Essas duas missões Aqui são duas Duas arenas, acredito eu Aqui Vamos entrar para ver Essas são duelos, né? Esses duelos aqui geralmente é bom para poder pegar Teste, tentei locar, não locou Teste antigo, né? Ai Tô de Katana Katana Eita Não tem Poise Ai, não tem Anima Excelente Anima Ok Tem Anima Qual é? Ele ta vamos caindo É O que é que você tem que ir da direção? Eita O que é que você tem que ir da direção? Teste O que é realmente é que você tem que ir da direção? Vai ser tão complicado, né, porque é da região 3, né, da terceira região. É o mago, enfim. Não, não, não. Não, eu estou mais em frente. E, quando eu vou te juntar? Não, eu estou mais em frente. Eu não vou mais em frente. Já vou mais em frente. Vai, vai! Vai, vai. Pega o golpe de Paredes. Vamos 아파. Vai, vai! Os perseguidores vão acercar. Está bom! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL E apontam o auto A CIDADE NO BRASIL Não entendi bem Não colocaram isso aqui junto com o jogo, colocando agora. Muita mecha de mago. Porque ele nem tava me dando muito dano. Justamente porque eu já tô lá na quinta região, aí tipo... Habilitou essas... Habilita lá na quinta região também. Lá onde ele tá no Crepúsculo, né? Só que muito provavelmente... É, vai habilitar aqui, mas vai ter que fazer a primeira missão, não tem jeito. É, leva 88. Eu nem mexi meus equipamentos, essa é a verdade, ó. Então, vamos do jeito que tá aqui mesmo. Não sei se eu sou o Kodama. Não vou nem mexer em nada, não. Levo 90. Tá excelente, tá excelente. Tá excelente. Vamos entrar. O Castela, eu tô ligado qual que é essa missão aqui. São... Essa daqui tem dois... Duas lutas de chefe. São duas lutas de chefe. Vamos tirar de longe aqui. Aqui. Olha o buraco. Eu nem tinha visto, cara. Isso. Eu nem tinha visto, boiaco, cara. Venha. É. O fera. O fera. O fera. Não, não, não pegou o revide. Aff. Não pegou o rakam. Porque, aliás, é utensílio de chá. Utensílio de chá. Ninguém no muro? Isso é uma... Aqui. Parece que isso é um milagre. Não tem ninguém, nenhum arqueiro ali pra me bater ali em cima. Cheio de boiaco, ó. Quem que é esse rapaz aqui? É o Yoki. O Yoki. Uma essência. Kodama? Tá em cima, né? Tá em cima. Tá em cima. Almesense. Ah, foi essa é uma essência. Tinha que dar uma subida. Eu acho que eu subi algumas... De level, algumas... Algumas almas. Acho que é por ali mesmo, mas eu vou olhar de qualquer forma. Vou pegar um na mão no caminho, mas eu vou aparecendo, então acabei de me dar a picada de fortaleza. É verdade, não acabou de ter uma vez? Os soldados estão indo para o segundo peixe e ultam. Eu vou pegar a copa de batalha, mas eu vou pegar a copa de batalha. Tô vendo inimigos e tesouro aqui. Ô fera! Ô fera! Tem um inimigo ali na ponta. Muito bem. Vários inimigos, não é só um. Não! Mas olha! Ainda não. Não! 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 Ele quer que eu fique perto do arqueiro. Aí não vale. Tá roubando. Assim a escada do outro lado Então Será que eu acerdo aqui? Não, vai bater aqui Vamos por baixo, né? Vamos por baixo que está melhor Está cheio de bicho ali Vamos limpando de boa Tremendo, tremendo a mão, tremendo Aí, pegou Kodama Um baú ali em cima Tem mais aqui embaixo, né? Vamos subir primeiro Aqui eu não subi Eu vou cair ali embaixo, então Tem um esqueleto bem aqui É uma essência Vamos ver quem é esse rapaz aí Atalho Com certeza É um atalho Voltou Só sobrou lá em cima, então Desse pedaço aqui Botei embaixo Opa Olha o baú aqui, velho Eu tenho também que pegar a espada dupla Vou forjar uma Vou poder pegando já Os domínios das outras armas, né? Da katana Da machadinha já tem Com certeza Da katana aqui acho que tem também Chegou a jogar com foice Pegar de longe já Tem um esqueleto grande ali Ah, é o esqueleto Chega mais Tem um esqueleto grande ali Ah, é o esqueleto Chega mais Ah, esse daí é o que levanta aí Já agarra E aí Tá Muito bem Já vou mexer Chega no yok Aqui, ó E aí O Já foi, o Sarigama é um de Kingo, o Kingo é aquele negócio que dá nas costas, dona mais nas costas, deixa eu ver aqui. Foi esses cruzados, exatamente, ataque pelas costas, dano de Kingo, combate de corpo a corpo, dano de golpe final e dano físico, exatamente os mesmos bônus do primeiro jogo, acho que sim, também não vou lembrar exatamente os bônus lá do primeiro jogo. Ok. A gente limpou o Reino Sombrio, por que? Para que? Qual foi o motivo? Qual razão? Acho que não tem razão ali, é só para limpar, para limpar mesmo do território. Toma até todo mundo. Lá em cima tem alguma passagem? Deixa eu voltar lá, rapidaço. Ah, tem, não tem? Tem não, tem não. Então aqui é tipo meio que, não precisa vir aqui, limpar isso aqui? Acho que não. Para fazer a platina, com certeza, né? Porque tem um troféu relacionado a esse reino aí. A gente tem que limpar todos os... Tem que limpar todos os... Os reinos sombrios da campanha. Uma coisa nesse sentido. Ah, já tava ligado, já tava ligado, já tava ligado, já tava ligado. Eu caí aqui. Mexe de mago. Eita, tremendo, 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 tremendo. Eu, mano. Pensei que fosse um yokai também. Onde é que tá esse... Uma Rita? Uma parte de cima. Caraca, não vi. Não vi, velho. Juro que eu não vi. Dá uma coroca ali. Pois é, a coroca, pois é, a coroca. Boa, cara, eu joguei duas vezes. Um bagulho muito esquisito, velho. Onde é que você ia, a coroca. Onde é que você ia virar? Que você ia, ó. Muito bem, esse reino sombrio aqui também, qual que é o motivo, razão, caso e circunstância? Uma saletinha aqui, olha o rapaz aqui, já executa já, olha o outro ali. Ai, não pegou, estou com uma coceira maligna aqui, velho, tem um, ali o sudama ali, atalho, vai voltar, bem que babá que é o santuário aqui embaixo. Não precisa de nada importante. Não precisa de nada importante. Você tá roubando, essa troca aí não foi muito justa não. Abre pelo outro lado a porta. Ok, cadê o outro lado? Ok, cadê o outro lado? Ok, cadê o outro lado? Tem uma escada, não tem subida, então não é por aqui. Então o reino sombrio deve ter algum motivo pelo qual ali exista. Então vamos pra frente. Vamos pra frente que aquela porta ali abre em algum outro lugar. Atalho aqui. Não, só pode ser aqui né. Apera. 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 O que é? Apera. 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 . . . Essa ali. Ó, caiu o sino ali, velho. O sino estourou ali. Ah, agora bateu no paredão, hein. O sino estourou aqui. Ah, agora bateu no paredão. Ah, agora bateu no paredão. Ah, agora bateu no paredão. Mimico. Mimico. Não, Mimico. Ai, ele vai me jogar na... No fogo. Não, no fogo. Ai, tá chamando uma porrada. Ai, tá chamando uma porrada? Oh, não, não. Oh, a mercência do Mugina. Bt bala. Tenta já começar dando uma martelada nesse rapaz aí. Aí deu bastante. Caralho! Caralho! Ai, esqueci que não pode tomar pote contra esse rapaz aí. Fudeu! Vai! Abulgou ele, ficou ali sem parar. Apelou, velho! Apelou sem motivo aparente. Codominhos! E é justamente a porta daquela casa que a gente veio aqui, no reino sombrio. O santuário ali embaixo. Vem pra cá, pra cá não tem nada. Ih, tem alguma coisa... Toma, maldito! Esse eu não tô vendo. É, porque ele não tá aqui. Tá aí. Tá aí. Tava embaixo. Morreu. Segura! Errei. Tô bom pra rir. Tô bom pra rir. Tô bom pra rir. Tô bom pra rir. Não tem nada aqui embaixo. Tinha esses dois caras aí mesmo. E um atalho. Aqui já é o chefe? Aqui já é a boss fight Aqui já é a primeira boss fight Abriu todos os atalhos aqui Sim, volta bem pro começo, exatamente Aqui Bom, mas esse vídeo vai ficar por aqui A gente faz, ó ele tem já uma essência Ok A gente continua no próximo vídeo A gente mata esse, vai ser essa boss fight E já pula pra próxima e já fecha o mapa e tudo mais A gente se fala na próxima, um abração, falou, tchau Música 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 Música